Música Boa tarde amigo, pode completar de comum, por favor? Pode completar? Isso Não acredito, a gasolina aumentou mais uma vez Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Que isso motocas, o Brasil sobrevive em rodas E isso está sendo um absurdo o que estão fazendo conosco, população brasileira Mano, eu não posso entrar em méritos, em coisas específicas porque eu não tenho conhecimento de economia, galera Tenho certeza e absoluta que todos os brasileiros estão insatisfeitos com o preço do combustível Mano, estava dando uma olhada aqui, porque só está passando isso na TV Gasolina aumenta, gasolina aumentou, gás de cozinha aumentou Mano, estava dando uma olhada aqui, joguei aqui na internet, jogo rápido Olha aqui, a Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 5 Que vai reajustar o preço dos combustíveis a partir de terça-feira No caso, hoje, mano E é o primeiro aumento realizado na gestão do general Joaquim Silva e Luna Mano, aqui está escrito aqui, mano Que embaixo aqui, aqui mais para baixo Eu estava vendo uma lida aqui rápido, mano E aqui mais para baixo No acúmulo do ano, mano, no acúmulo do ano O diesel da Petrobras subiu cerca de 40% Enquanto a gasolina avançou 46% Já o petróleo Brent acumula alta de cerca de 50% Mano, isso é um absurdo Bom, quero que vocês botem aí quanto que está o preço no posto de combustível aí da sua cidade Entendeu, rapaziada? Para a gente ficar ciente Aqui no Rio, atualmente, eu devo estar pagando, em média, 6,40 Ontem, pelo menos, eu abasteci a 6,39 Um absurdo, né, mano? Um absurdo Minha moto está lá fora, certo, mano? Estou indo para mais uma entrega aí do dia a dia de motoboy Que vocês estão ligados E, mano Vou estar mandando completar o tanque da motinha Vou trazer o vídeo aí Quanto que a gente vai gastar agora, atualmente Para encher um tanque de uma motinha aí Olha que o tanque da Broz Vamos ver quantos litros e quanto que eu estou pagando aqui no posto aqui no Rio de Janeiro Então vamos para o vídeo Salve aí para tudo, rapaziada Ah, antes de tudo, mano Não se esqueça de deixar o like, tá ligado? E se inscreva no canal Dá uma moral aí para o motoca Tamo juntos, cachorro Fé! Salve, salve, família Daquele jeito Vamos para o vídeo Como vocês podem ver aí, ó Gasolina na reserva, mano Piscando E vou lá no posto, mano Mandar completar Ver quanto que eu vou gastar, né? Com esse aumento aí do combustível Um absurdo, mano A gente fica indignado E ainda tem cliente aí que reclama, mano De pagar 5 reais em taxa de frete Entendeu? É, o bagulho é doido, rapaziada O combustível está caríssimo Então não tem nem o porquê, mano O cliente reclamar, né? Às vezes a pessoa pede uma pizza E reclama dos 5 reais da taxa de frete De frete, né, rapaziada? Pô Você vai guardar no conforto da sua casa, mano Enquanto isso você não está arriscando a sua vida Você não está saindo no frio Você não está saindo no calor É, a entrega chega na comodidade Na comodidade da sua residência, mano Então o que que é 5 reais? O motoboy está pagando um absurdo aí na gasolina Vou abastecer agora ali Vamos ver quanto que vai dar Vou mandar completar Esse tanque aqui Daqui é a Broiz ano 2015, mano Broiz modelo 160, né? Aí eu fico indignado Quando o cliente chora Por causa da taxa de frete, mano Porque o motoboy gasta Tem gastos É riscos É uma relação que tem que trocar É um pneu Tudo tem gastos Já estou chegando aqui no posto, rapaziada Eu comecei a gravar bem próximo aqui ao posto Para o vídeo não ficar muito longo, né? Aqui está 6h25 aditivada 6h15 é comum Mas é só ali A placa está escrita ali É só Finais de semana e feriado, mano Vamos ali naquele ali da Avenida Brasil Que é o que eu costumo Abastecer, mano Mais pra frente Já vou ter que trocar o pneu Está ficando careca Os caras estão metendo várias blitz aí Fazendo várias covardia Em plena pandemia Desemprego A taxa de desemprego aumentou bastante E os caras estão nessa aí de blitz Mano Vamos ver quanto que está aqui Vou parar aqui Vamos dar a completar, mano Aqui na bomba Aqui eu estou vendo 6h50 aditivada Eu não vou botar aditivada, não Vou botar comum, mano Vou botar comum Ali está 6h20 Se tiver 6h20 ainda está barato Ontem eu passei num posto Abastecia 6h39, mano Abastecia 6h39 ali na rodovia Presidente Dutra Inclusive o posto tem a mesma bandeira Do que esse que eu estou abastecendo hoje Confirmar que está gravando Se não estiver gravando É osso Está gravando A broizinha aí, tropinha Essa broizinha está precisando de um dono, hein Na verdade eu só troco o óleo É, mano Eu só troco o óleo e boto o gasolina Eu só ando na motoca Só ando Ela está precisando de uns cuidados Agora que eu comecei a gravar os videozinhos Eu vou dar um valor para a minha nega A embremazinha Profissão perigo Por causa desse aumento aí Só está podendo agora Os caras tipo trancou a comum Até ter o aumento, é isso? Entendi No caso tem a comum Só que não está vendendo Por causa do bagulho do aumento, né? A comum está abaixo no tanque Não está podendo abaixar Ah Vai sair no líquido Entendi, entendi Valeu, obrigado, guerreiro Valeu Ai, fiquei esperando um certo tempo aí E a comum não tem Está abaixo aqui Tem aditivada R$6,50, galera Viu? R$6,50 Osso Olha o diesel R$4,27 Um absurdo, mano Vou abastecer ele no outro posto ali Da Dutra ali Comum mesmo Lá também é um absurdo de caro Muito caro Vou abastecer aqui embaixo Nesse posto aqui embaixo É o que eu falo A gente bota aí R$6,50 de combustível, mano Quanto que dá? Quanto litro? Um litro R$6,50 Quantos km tu vai rodar? R$25, R$20 É, bagulho é de verdade Vou abastecer aqui, mano Vai completar aqui nesse daqui Esse daqui está R$6,15 O valor está legal O valor está legal Boa tarde, amigo Pode ir completar de comum, por favor? Vou completar? Isso Show Show Quanto será que vai dar, mano? Quarenta Sete litros Tanque estava bem vazio, mano Show, show Está ótimo Dinheiro, dinheiro Vai ter uma foto aqui, né, amor? Aquele sprint, né, rapaziada Registrei a fotinho Tanque Cheinho Ó Agora dá pra rodar à vontade, né, tropinha? Então vocês viram aí, né, mano? Olha, obrigadão, meu chefe Como vocês viram aí, galera Deu nove litros e vinte e quatro ml, né? Não, nove litros e duzentos ml E deu R$56,00 Esse tanque aqui, dessa brosa aqui, deve ter uns Dez litros Ele deve caber dez litros Então, rapaziada Se você gostou do vídeo Não se esqueça aí de se inscrever no canal Pra dar aquela força Já curte E tamo junto, mano Fé em Deus